A realidade da vida com bagulho é doido A realidade da favela com bagulho é doido E o moleque era menor, depois de vapor Virou contenção e o crime sabe de cor Conheci a quebrada na palma, na mão e a fuga Foi pelos becos, mas escuta o enredo que eu vou te mandar De ponta a ponta, no gueto, 24 por 48 no ar Eu estudo de power record, de caralho, essa eu tinha que mandar Mas pra quem não esperava, pra quebrada ele retornou O moleque tá de volta, venceu as batalhas e se agitou Especialista, você sabe, qualquer tipo de pote, calibre pensado Pilotando uma nave, onde quebra nas lojas de muros ou telhado Tá ligado? Falcão, não dorme não, e a quebrada é de ponta a ponta Os moleque, reunião, traficando na loja, sempre a noite toda Eles querem curtição Só quer viver e tirar uma onda E viver num mundão Tá fogo, tá fogo, tá fogo, tá fogo Tá fogando de nave com várias piranha Foi assim ó O salve a todos que não nos esquecem O salve é aquele que nos fortalece Ele abençoe nossa citoria O progresso pra nós é o que nós merece Falcão, não dorme não, e a quebrada é de ponta a ponta Os moleque, reunião, traficando na loja, sempre a noite toda Falcão, não dorme não, não, não E a quebrada é de ponta a ponta e os moleque, reunião Tá fogando de nave com várias piranha E o moleque era menor, depois de vapor Virou contenção e o crime sabe de cor Conheci a quebrada na palma da mão E a fuga foi pelos becos Mas escuta o enredo que eu vou te mandar de ponta a ponta No gueto, 24 por 48, não é Eu estudo de power record de caralho, essa eu tinha que mandar Mas pra quem não esperava, pra quebrada ele retornou O moleque tá de volta, venceu as batalhas e se agitou Especialista, cês sabem, qualquer tipo de poste, calibre pensado Pilotando uma nave, onde quebra nas lojas, muros ou telhado Tá ligado? Falcão, não dorme não, e a quebrada é de ponta a ponta Os moleque reunião, traficando na loja, sempre, na noite toda Eles querem curtição Só quer viver e tirar uma onda e viver num mundão Tá fogo, tá fogo, tá fogo, tá fogo Tá fogo de nave com várias piranha Foi assim, ó O salve a todos que não nos esquece O salve aquilo que nos fortalece Ele abençoa em nossa sintonia O progresso pra nóis é o que nós merece Falcão, não dorme não, e a quebrada é de ponta a ponta a ponta a ponta Tá ficando na loja sempre a noite toda Falcão não dorme não, não não E a quebrada é de ponta a ponta E os moleque reunião Tá fogando de nave com o mano as piranha Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tchau